Galera, é oficial, temos cartinhas da Copa do Mundo no FIFA 23, é clima de Copa Total. E seguinte, resolvi fazer aqui pra vocês um pack opening, tá? Não só tem as cartinhas da Copa do Mundo, como tem heróis da Copa do Mundo. Olha ali, ó, essas cartas aí maravilhosas. Então, uma parceria da EA Sports com a Marvel. Sim, doideira, né? E vamos ver o que eu consigo hoje. Lembrando que hoje teremos draft caçando as novas cartinhas e amanhã também. Então já fiquem ligados. Ó, de pacote promocional, tem esses pacotes aqui, mano. Eu tô com 15 mil fa-points, eu vou abrir aqui as coisas boas que tem. E vamos começar por esse aqui, ó. Pacote de itens essenciais, caminhos até a glória. Contém 15 jogadores raros, 81 ou superior, 3 jogadores 84 ou superior garantidos. Além de uma escolha de 1 de 3 jogadores heróis da Copa do Mundo. Mano, esse pacote aqui é maravilhoso, tá? Mas é por empréstimo, né? Os heróis da Copa do Mundo é por empréstimo. Vamos abrir aqui, vai. 2 mil fa-points diretamente na conta da Doniê. Pra tirar quem? Ah, tá de sacanagem. Não, mano. Não. Pô, tudo bem, 87. Mas olha a quantidade de jogador bom pra tirar mimando o Miller, cara. Sacaneou aqui, hein, rapaziada. Já vai deixando o like pra trazer sorte pra gente. Agora, olha isso, mano. Que pacote sensacional, né? Tirando o Miller. Ih, rapaz, ainda veio o Hazard, veio o David. Pai, até que foi bom, pô. Não foi ruim, não. Agora a gente tem que escolher uma pá de jogador aqui, cara. Vou começar por esse aqui, ó. Duas opções. O Pamecano ou o Goudelge. O Pamecano, né? Da França. E essas são as cartinhas novas, né? Dá até pra montar um timezinho aí e fazer um vídeo da hora. Bale ou Holocelso? Vou pegar o Bale. Temos mais, temos mais. Temos aqui o Slit e o Arambate. Vou pegar o Arambate. Pô, poderia vir um Brazuca, né? Pra fazer a alegria do povo brasileiro, pô. Nossa Senhora. Não sei nem quem escolher. Vou pegar o jogador da Suíça. Vai enfrentar o Brasil. Então vem. Cadê os brasileiros? Os melhores do mundo. Receba, Doniê, hein? Pegar o B... Não, peraí, peraí. Bigilou. Goleiro da Holanda. Nunca vi na vida. Agora? Areola Malen. Vamos de Holanda de novo. Vocês estão vendo que os caras da Copa aí estão vendo tudo mais ou menos, né? Não veio um cara bom. E continuamos aqui no mais ou menos. Ô, véi. Será que é difícil tirar um brasileirinho aqui? Esse aí deu uma travada. Carregou aqui o servidor da EA. Vai vir um jogador pesado. Quer ver? Se liga aí. Vai vir um jogador brabo. Um jogador de nome. Mentira. Só deu problema no servidor mesmo. Caiu tudo. Se liga. Que maravilha. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Tem mais alguns jogadores. Eita, João Moutinho. Temos agora. Ah, deu uma melhorada. O Wirtz. Esse Wirtz deu uma sumida, né? Esse aqui são os heróis da Copa do Mundo. Vou deixar para depois. Opa! Lukakão. Olha essa cartinha do Lukaku, gente. 88. Interessante, hein? É por empréstimo, mas está legal, hein? Tem o Milik também. Mas eu vou pegar o Lukakão aqui, 88. E para finalizar, ainda tem mais jogadores da Copa do Mundo aqui. Bastante jogadores da Copa do Mundo. Mas tudo mais ou menos. Lanzini. Ó, vou pegar aqui, ó. Os heróis. Hora dos heróis. Aí, notem que a cartinha do Lukaku é diferenciada. Ela tem um design diferente das outras. O fundo e ali tem uma faixa que as outras não têm. Interessante, interessante. Heróis temos... Mais ou menos, né? Ó, mas detalhe como ficou legal essa cartinha. Herói da Copa do Mundo. Eles são a versão melhor que as cartas heróis normais. E tem um desenho aí como se fosse super-heróis. Porque é uma parceria da EA com a Marvel. Loucura, né? Loucura, loucura. Enfim, um pacote mais ou menos, na minha opinião. E me custou caro, tá? 2K, família. 2Kzão aí na mão da dona EA. O que eu tenho mais aqui, rapaziada? Ó, tenho esse pacote. Pacote jumbo de jogadores raros. Vamos lá, hein? 5 pacotes desses. Vamos ver se aparece coisa boa. Também 2K. Nossa senhora. Toma, desembucha, filho. Vai. Toma mais 2K pra vocês. Mas tá vindo os caras bem... Bem meia boca, hein? Não, não. Esse aqui foi melhor. Vai. Esse aqui foi melhor, hein? Arnoldzinho. Aí foi show. Aí gostei, rapaziada. O Arnold é bom. E tem uma pá de jogador pra escolher. Além do Arnold, veio aqui esses caras, ó. Tá. Acho que o Arnold foi o melhor deles mesmo. Vamos lá. Jogador da Copa do Mundo. Soares. Interessante. Então vai vir um brazuquinha, mano? Foi Patrício. Eu vou tentar montar uma seleção brasileira. Vamos ver. Mas tem que vir brasileiro, né, pô? Nossa, horrível aqui, mano. Não sei nem quem escolher. Cornelius. Pelo nome. Ok. O primeiro brasileiro chegou. Receba. E logo o Pombo, né? O cara mais zueiro da seleção, mano. Pegar esse. Danjuma. A gente tá cheio de holandês já. Quem agora? Neuer. Nossa, do nada o Neuer, maluco. Aí foi bom. Aí foi bom, mano. O Neuer noventão aqui. Pô, foi bom demais. E pra fechar, Sancho. Interessante também. Sanchinho. Dá-lhe mais dois caras na bucha. Vai. Dois casão na mão da Donnie. Traz um cara brabíssimo pra gente. Não, Croácia. Vamos trazer aqui. Modric, 88. Tô falando mal, mas tá vindo os caras bons, né? Arnold agora é Modric. Bom, a gente conseguiu o Pombo já. Ih, rapaz. Veio o Richardson também, cara. Maravilha. Já guardei o que eu tinha que guardar. Pior que eu já tenho o Modric aqui, ó. Foi repetido, cara. Ele não pode ser negociado. Isso é triste. Vamos lá. Jogadores da Copa. Primeiro. Rafa Leão. Gostei. Segundo. Davis. Em busca dos Brazucas. Vai. Terceiro. Henderson. Clima de Copa do Mundo. Pra vir um brasileiro agora monstro. Esquece. Bentancur é bom. Vai. Esse Bentancur não é o do Tottenham. Eu tô maluco. Arrascarreta. O homem tá aqui. O quê? Não tem o símbolo do Flamengo, mas tem ele, mano. Olha que doido. E olha que cartinha sensacional. O Arrascarreta ganhou uma cartinha 84. Ah, não. Vou ter que montar um time aqui. Depois, mano. Que doideira. Será que tem Gabigol? Não, Gabigol não foi convocado, né? Não foi convocado. Dudu? Não. Já pensou, mano? Seria da hora se tivesse alguns jogadores assim que... Tem potencial de ir pra seleção, mas não foram, né? De Jong. E agora, pra fechar, a Kanji. Cara, valeu pelo Arrascaeta. Vai, curti. Curti a cartinha dele, mano. Eu tenho mais três pacotes desse. Vai, vamos abrir. Vai ser o melhor pacote aqui. A gente vai ficar nele. Não tem jeito. Mas poderia vir uma carta top aqui de cara. Tipo um Iconzão, um Heroes aquele. Ah, não. Que sacanagem com um trabalhador brasileiro. Ah, não. Tudo bem. Vamos ficar na esperança que vai vir os caras bons aqui, ó. Não. Também não. Só cara ruim por enquanto. Também não. Opa, não. Aqui foi bom. O Naismon, o Danjuma já tem. Então, vou pegar o Naismon. Moreno. Ok. McKinney. Ah, o Campos. É, mano. Rapaziada, aqui foi triste, hein. Aqui foi triste demais. Só cara ruim, mano. Tá maluco. Manda embora esse pacote aqui. Vai, vaza. Será que tem algum pacotinho só da Copa do Mundo? Pacote base de países. Aqui, ó. Vamos tentar isso aqui só pra ver. Deixa eu ver. Pacote base de países. Eu já vi que vem jogador bem mais ou menos. É, foi ok. Ah, só vem assim mesmo. Vem até o Bruno Guimarães, o Romulo. Cheio de brazuca. Tem uns repetidos aí. E aí vem jogador assim. Bom, pacote é mais barato pelo menos, né. Mas olha a qualidade dos caras. Só jogador aqui. Bom, tá ligado? Só que... Opa, fala mal agora. Ter Steg. Então, assim. Já vi que é na sorte o negócio. Que a gente tirou aí o Ter Steg. E outra hora lá a gente tirou um jogador bom também. De Nayer. Interessante. Chesney. A gente tá bem de goleiro, né. Aqué. Pô, tá quase montando a seleção da França. Quem vem? Mais um goleiro bom. É o dia dos goleiros. Cadê o Alisson, então, pô. Manda o Alisson aí. Já tem. Esse eu já tenho. Quase que eu peguei repetido. Bruno Fernandes. Outra seleção que apareceu bastante aqui em Portugal. Mentira, não lembro. Eu acho que o Bruno Fernandes foi o único. E Darwin Nunes. Tá. Já tem a rascaeta e Darwin Nunes pra fazer uma dobradinha. Vou pegar o pacote caro de novo, hein. Vamos lá. Ah, mano. Não tem mais aquele pacote caro, não, tá. Do nada. Eu acho que acabou o tempo. Ih. Ah, não. Tá aqui. Tá aqui. Eu tô maluco. Tá aqui, mano. Eu tô maluco. Tá aqui o de 2K. Bora. Queria um herói. Um herói da Copa do Mundo. O mais sem graça, mas é ele. Campos. 88 de overall, mano. Conseguimos um. Tá aí, ó. Jogando golfe. Todo mundo que vai pra MLS vai jogar golfe. Não tem jeito. Temos um. Ô, louco. E aí veio também o Rodri. O Sérgio Busquets. E vamos ver se a gente consegue coisa interessante. Vamos lá. Mais um goleiro bom. Dia dos goleiros. Ah, Mena. Já tenho. Não, não tenho, não. Tô maluco. Uh. Tome Benzema. Benzema. Lindo. Rubem Neves. Interessante. Cara, brasileiro não tá vindo, velho. Vocês são prova disso. Não vem brasileiro. Os melhores do mundo não tão vindo. Que graça tem. Quero montar uma seleção brasileira. Vou ter que usar o Arrascaeta, pô. Ele é brasileiro praticamente. Os caras não vêm. Agora. Paquetá. Nossa. Ah, já tenho. Eu já tenho Paquetá. Sabe o que eu já tenho? Porque quando você entra no Ultimate Team pela primeira vez. Você escolhe uma seleção e vem um pacote dessa seleção. Aí veio o Brasil, veio o Paquetá nela. Então eu já tenho o Paquetá. E pra fechar. Martínez. Gostei do Campos ali. Valeu pelo Campos. Vou fazer o seguinte. Vai ser o meu último pacote. O último pacote. E foi jogador bosta. 2K no lixo. Ah, Donnie. Tá de sacanagem. Hum, 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 hum. Só ruim. Também só cara ruim. Eu vou pegar aqui o goleiro. A gente já pegou um milhão de goleiro. Vamos pegar mais um. Ries. Dan Fries. A Holanda a gente tem bastante jogador pelo menos. E tem dois Dan Fries, né? João Montil já tem. Não pode repetir. Pode repetir, mas não quer repetir. Porque se repetir, manda embora a cartinha. De La Cruz. Do River Plate. Mas vou pegar o Godogan. Com todo respeito, De La Cruz. E pra fechar o Gomes. Cara, tiramos o Arrascaeta e uma cartinha aí. Daquelas Heroes da Copa do Mundo. Foi interessante. Gostei, gostei. E ó, fiquem ligados que hoje a gente tem o draft aí. Caçando cartinhas dessa aí que vocês viram, tá? Tamo junto e até mais. E ó, fiquem ligados que vocês viram, tá?